Seja muito bem-vindo ao canal Power Play BR, siga nosso canal e assista a conteúdos exclusivos sobre filmes, séries e games. Tudo feito pra você! The Chosen, quarta temporada Saiba a data de estreia da quarta temporada de The Chosen, Os Escolhidos, o drama bíblico que retrata a vida de Jesus Cristo, o qual os fãs podem acompanhar sua trajetória ao longo de várias temporadas, que chegará aos cinemas em 2024. O drama oferece uma visão mais profunda das vidas e histórias daqueles que o seguiram, mostrando como suas vidas se entrelaçaram com a jornada de Jesus. É hora. Que maravilhoso amor é esse, oh meu alma, oh meu alma. Escute-se-me às minhas palavras. Oh meu alma. There are those for whom this will set off a series of evils. What wondrous love is this, oh my soul. My followers won't understand. The Son of Man must suffer many things. But you are the Son of God. What wondrous love is this, that caused the Lord of Bliss. I know it's hard. Man makes it much harder to bear the dreadful curse when he leans on his own understanding. To bear the dreadful curse I dread what is to come. Story Niren. For my soul. O aclamado drama bíblico The Chosen já confirmou sua renovação para a quarta temporada e revelou o aguardado cronograma de lançamento dos episódios. A série estreia nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá, com os episódios sendo lançados ao longo do mês de fevereiro de 2024. Assim que tivermos a data definitiva aqui no Brasil, estaremos disponibilizando para vocês. Continue acompanhando o canal e assista a novos trailers diariamente. Obrigado e até mais!